Bermar. Processador de alimentos modelo BM86NR. O processador de alimentos comercial Bermar é uma potente máquina que exerce três funções principais. Ralar, desfiar e fatiar alimentos. Desde legumes em geral até queijos, presuntos e linguiças. A máquina é comercializada com seis discos, sendo um para ralar, três para desfiar e dois para fatiar. Um sétimo disco para cortar batata palito é comercializado separadamente. O sistema de segurança da máquina compõe um botão de emergência, um botão de rearme, um sensor indutivo e uma microchave switch, evitando assim qualquer possibilidade de acidente com o operador. A troca de discos e a limpeza da máquina são processos de fácil operação. Basta desparafusar os manípulos, tirar o protetor, tirar o disco e tirar o expelidor. Bom, BIRMA BIRMA